O que que cê tá? O que que cê tá? O que que cê tá? O que que é bater de frente? Tenta! Vamos bater lá de frente então Tenta aqui! Vai pra lá filho! Abaixa o dedo! 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 Então o que você acha? Você aguenta? Um minuto comigo? Que horror! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Estão falando mas não sentindo verdade na palavra de hoje em vocês. Vou abaixar aí hoje. Vou abaixar algum aqui. Vocês tão c******. Porque vocês não to passando verdade! Se eu baixar algum aqui vocês tão c******. Baixe um, filho c******! Você ta rindo, filho c******? Eu sei que eu não faço o que é meu amigo?! Ô 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 Ô! Pode parar! Pode parar! Vai pra lá! Você tá baixo o dedonom. Você quer que o baixe o dedo? Abaixa o dedo! Abaixa o dedo! Abaixa o dedo! Abaixa a c******. eu tenho dois dedos então! Eu tenho dois dedos então! Então, senão ele vai ser uma c******. Então, levanta o dedo. Vai lá, é doidão. Tá maluco? P******. Eu quero saber quem que seu pai... Sai de fora. Cara, você quer saber de uma coisa que eu tô... Porque eu só tô falando de bunda, pô. O meu pai... Não, chega que não. O meu pai é o... É o... Mas esse pessoal aqui... Olha, olha só esse pessoal. Esse pessoal não, meu amor. Esse pessoal não, meu amor. Esse pessoal não. Tem nada a ver se chegar aqui na falta de respeito, meu amor. Tem nada a ver se chegar aqui na falta de respeito, meu amor. Você acha que esse seu origem é um c******. Ok, tem você aí, f******. É um c******. Macumba é africana... F*******. Você é brancaão aí, né? F******. F******. Querida? Ei, tu sabe como... Vai atacando chicote na nossa c****. Agora que eu falo de macum. Chiquece em resposta, cara. O que que você tem? O que você tem? O que você tem, men. Vai bater de frente? Vamos bater lá de frente, então. Não, não. Isso aí. P*****. O que você acha que aguenta? Um minuto comigo... aqui ei ei tu sabe tanto de umbanda né quem é trindade da umbanda e quem quer bater de umbanda fala quem é que eu te mando um bar é tipo história vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui olha isso cara isso aqui que quer saber de umbanda pelo amor de deus pelo amor de deus é sacanagem é sacanagem né não é filme mesmo eu vou gravar a loira do cabelo nisso grava o problema vem amanhã o loira do cabelo nisso amanhã tem um problema que já guarda queridinho não sabe beber querido vai beber um refrigerante vai vai beber o refri aqui serve um refrigerante pra ele não sabe beber coitado nossa vai vai beber um refrigerante não sabe que é bom é ela aqui eu pensei ela aqui porque alguém avisou que estava aqui eu não sabia que ela estava aqui alguma coisa me avisou que ela estava aqui e amanhã eu estou aqui pra falar por ela então eu não conhecia a lorinha do iphone eu não vou ela não ia nada a agatha estava aqui porque eu estava falando da amiga de vocês não eu não conhecia aqui que você está se metendo no meu verbo Não, o que você tá falando de mentira? Eu queria. Fala, ué. 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 Bota pra lá a mão lá. Se tua pai tá com medo, um minuto. Não. Vamos lá, ué. Vamos lá, ué. Só falar por ele, não. Vamos lá, ué. Gente, que vergonha. É. Vamos lá, ué. Fala, ué. Fala, ué. Fala, ué. É do seu lado. Fala, ué. Eu tô falando por ele. Eu tô falando pra... Fala, ué. Fala, bebê. Seu chocê. Vai beber um refrigerante, gente. Fala, ué. Fala. Vai beber um refrigerante. Fala no nosso rolê aqui, cara. Fala, ué. Fala, ué. Fala, ué. Fala, ué. Fala, ué. Tá vendo, cara? Jornal, lamentável. Amor, cheque. Lamentável. Não, não. Se bate na... Não, ainda quer falar... Não, ainda quer falar de algum aqui dentro. Olha a falta de respeito. Fala rápida nesse vídeo. Quer atrair a prosperidade? O lado amoroso? Quer ser feliz com a trindade luciferiana ao seu lado? Faça uma aliança com essas espiritualidades. A partir do momento que você seguir a espiritualidade de maneira correta, a sua vida vai mudar. A casa faz pacto com o astarote. Pra quem que deseja casar, quem que deseja afastar dos cárnicos negativos que envolvem sua vida relacionada a amor. Tá bom? E essas as tarotes também trazem a prosperidade pra sua vida. Pacto com o Beuzebú. Pacto com o Beuzebú. Pra você que quer atrair a prosperidade com abundância financeira. É um ótimo pacto pra você estar fazendo. Pra você que está atrás de riqueza, prosperidade. Tá bom? Pacto com o Lúcifer. Pra você que quer atrair a dominação. O que que é dominação em todas as áreas da sua vida? Tanto na amor, tanto na saúde, tanto na prosperidade. Caso você queira entrar pra essa egrégora luciferiana, entre em contato comigo e vamos voltar para o vídeo. É, eu não sei o que falar. Tipo assim, o cara arrumou briga do nada? Gente, eu sou tranquilão, eu não sou de briga não. O Matheus tava doido pra tapar na porrada. Nossa, eu tava doido. Eu tava passando mal pra cair no soco. Gente, cara, deu de doido. Gente, e tipo assim, eu sou faixa marrom de Karate, Matheus faixa vermelha de Taekwondo. Sem contar o boxe. Tipo assim, o cara ia ficar meio na merda, entendeu? Ia. Eu tava, tipo assim, caraca, é porque cara, sabe quando você tá aqui? Gente, mas olha, agora que falando, espiritualmente falando, é que ele cara não estava sozinho. Aconteceu porque ele tava muito de boa lá sentado, bonitinho, conversando, não sei se amiga, o que 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 era. Que é dele com uma mulher lá de boa. E simplesmente ele levantou pra ir no banheiro, só explicando pra vocês o que aconteceu. Ele levantou pra ir no banheiro e quando ele saiu, ele falou, o que que vocês tão falando de Umbanda? Sendo que a gente nem estava falando. Ele começou a bater na mesa. Ele falou que tão falando de Umbanda, quem são vocês pra ficar falando de Umbanda? Aí ele falou, a Umbanda veio da África, não conhece que ele falou? É, Umbanda veio da África, que não sei o que. Aí ele, aí o Jonan riu, porque o Jonan falou, tipo, o Jonan riu, mas ele não riu no sentido, tipo, caraca, o Jonan... É, eu não sei nada de Umbanda. Aí ele com o Jonan, você tá rindo, seu filho é da... E deu um soco na mesa e foi pra cima, a gente vai bater no Jonan. Não, deu sorte, deu sorte. Ele deu sorte porque o Jonan é tranquilo. Não, o Jonan é muito tranquilo, gente. Ele é um soco. Só se me der a primeira. No caso, quando vocês não estão, eu tomo a frente, gente, por conta disso. Só feliz é que ele vai bater na pessoa. Porque o Jonan, eu falo, gente, eu não deixo acontecer essas situações, sabe? Aí eu chego em casa feliz, para de entrar na frente, cara. Aí eu não, meu amor, ninguém vai colocar a mão em você. Como se eu fosse, tipo, assim, né? Mas é porque, gente, eu sou de Oxumbo, mas quando a Padilha aparece lá, aparece. Aparece, né? A Padilha é abusada. Aparece. Ela cresce, meu amor. É, ela cresce. Eu nunca vou bater numa pessoa primeiro. Eu nunca vou dar o primeiro som. Lógico, se me encostar um dedo aí, meu filho, eu vou desempenar ele. Entendeu? Eu vou desempenar ele. Entendeu? Então, não é bom mexer com um cara que é da paz, não, né, gente? Gente, mas é isso. No final, ficou tudo certo. Ô, Matheus, e esses caras aí, o que você tá achando? É igual da internet ou não é? Cara, eu vou falar para você. Quem fala de novela é porque nunca assistiu novela de verdade. Porque roteiro, esse roteiro não existe não, irmão. Esse roteiro não tem como. Não, Matheus, doido, pera lá. Eu tava doido. Não, ele já tava assim, ó. Quem é Diogun, quem é Diogun, quem é filho Diogun sabe. A gente precisa, uma vez por ano. Não tem como. Dar uma abertura nos caminhos, dar uma tranquilizada, acabar com os hormônios. Eu tava doido, mas o Diogun não deixou. Olha a Ayahuasca. 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 Vem, venha mostrar todo aquele... Gente, mas é isso. No final deu tudo certo. A gente conversou com ele de boa. Do nada que ela ficou malzinho. É. Ele se acalmou e ficou tudo bem. Vai entender, gente. Gente. É o que acontece. No off. É o que acontece no off. Mas aí, tipo assim, a Felicia, como sempre, sempre pega a câmera e grava. Porque depois os outros ficam falando que a gente se força os vídeos. Não dá. Não dá. Então assim, eu gravo, eu começo a gravar. A filmagem não ficou boa, porque não é uma coisa planejada. Você não consegue filmar. E eu só filmo, tipo assim, pra depois... Jonan, acho que deu aí. Vamos postar. Vamos postar. Vamos postar. Se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de me seguir no Instagram. MestreJonan2. Tá logo aqui embaixo. Me segue lá. E até amanhã, no próximo vídeo. Axé.